Música Eu estou atrás de você Ae galera, beleza Bem vindos a mais um vídeo, eu estou aqui com meu amigo Jefferson Fala ai Jefferson E a gente vai jogar aqui uma partida de Sky Wars Novamente, então vamos lá Jefferson 3, 2, 1 e já Então galera, o Jefferson Pra quem não sabe, ele é tipo um inscrito Bem antigo do canal, é um bom amigo Meu já Ele começou sendo meu inscrito, mas agora a gente já é Bem amigão já, né mano Yeah Então já deixa aquele like aí Galera, se você quiser Aparecer em algum vídeo meu aí O que você tem que fazer, galera É só mandar uma solicitação lá no Skype Que é o único lugar onde eu jogo Nossa, que bom E é isso aí A única coisa que eu uso é o Skype Porque o Facebook ele fica mais parado que tudo Tipo, olha, meu Facebook é assim Eu pego, uso ele uma vez por ano Mas em outras palavras, quando eu uso também É duas horas mais ou menos Tá ligado? E o Jefferson ainda tá vivo, Jefferson? Beleza Ô Jefferson Eu tô tentando te achar, mas eu não tô te vendo Você sumiu Nossa, um cara morreu lá no meio Falando em meio Já? Tá foda O que que uma Enderpearl não faz pelo dono, hein? Você morreu? Pelo menos você matou três, cara Menos mal Você saiu do vídeo vitorioso Quer que eu me vinga por você, Jefferson? Beleza Só porque você pediu Ah, velho O cara é hackzão, mano Meu Deus, velho Ah Vamos Dois, um já Tchururu Ah, que bom Você tá gravando, Jefferson Não É, eu não tô vendo ninguém, Jefferson Eu tô pulando também Nossa, eu não tava do meu lado não, Jefferson Peraí, peraí É, Pedro Essa é alguma coisa E o outro é o Drygon Drygon Alguma coisa Não quer dizer que você tá quase do meu lado Mata ele, cara Mata ele Foca nele Já pega ele logo Enquanto a partida acabou de começar Aí você mata ele mais rápido Ah, Jefferson Ah, Jefferson Ah, Jefferson Mano, eu vou me vingar por você, amigo Eu vou me vingar por você, mano Você tava de Enderpeel? É, eu vi, cara Eu vi, né Eu vi você caindo Pronto Matei um hack aqui também Nossa, velho Cara, lixo O cara me matou com o Hit, velho Sendo que eu já tinha matado ele Como assim? Porra, velho Mas foder Aí, Jefferson Dois Um Meu, não tem barra aqui Comando está desativado durante Ah, entendi Ô Jefferson Sabe naquele lugar onde a gente fica? Se a gente digitar barra aqui A gente escolhe Calma aí Agora vamos jogar essa partida Agora Meu, acabei de começar a jogar E eu já tô com 56 pontos Manda alguma mensagem Pra mim ver se é verdade Nossa Verdade Ah, não acredito Meu baú não dropou Como assim, velho Meu baú não dropou Quando eu explodi ele Ah, eu não tenho outra opção Vou ter que ir pro meio Nossa, é você Sou eu Sou eu, cara Sou eu Nossa, gente É, velho Sem um de nós dois Vou morrer Ô Jefferson Me ajuda aqui Porque eu tô sem armadura, cara Nossa Achei uma espada de dima Valeu, Jefferson Beleza Agora eu só preciso Num peitoral, Jefferson Você achava um peitoral Você me dá, Jefferson? Ah, não, Jefferson Meu, por que você morre? Ah Deixava eu ir na frente, Jefferson Ah, velho Porra, mano Nossa Tem um hack agora aqui Nossa, velho Morri Mano, é o mesmo cara, velho Esse Thunder Gamer Filha da puta Tá meio enchendo o saco, já, velho É o mesmo cara Morri Tá aqui, Jefferson? Ô Jefferson Cadê você, Jefferson? É, tem razão É, tem razão Tá, você fica aí Não vem pra cá Beleza, Jefferson? Não importa o que aconteça Não venha pra mim aí Quando eu mandar você Quando eu mandar você Se eu mandar você vir Você vem Se não, você não vem Beleza? Porque eu tô Com o Kill Hour agora Já fiquei cheio já Desse cara hack Me matando toda hora Agora é a hora da minha vingança Se ele tiver aqui Ele vai morrer Se ele não tiver Ele vai Tá, vai lá, vai lá Pode ir, pode ir Só cuidado Pra não ir pra mim Eu não vou te matar você Vim pra cá É sério, Jefferson Eu não venho pra cá Sem me avisar Pelo amor de Deus Ah, você quer conseguir algo Né, seu safado Ah Ah, fugiu, né Feado Mas você foi Ele Ah, Jefferson Você morreu Nossa, vou matar Vou matar Vou matar Você Vou matar Você Aí Bateu o cara aqui Nossa, Jefferson Sobrou eu E mais uns caras Aqui E tipo Minha vida Tá bem baixa Agora Ferrou pra mim Hein, Jefferson Vou ter que fugir Se os caras Vêm perto de mim Ai, Jefferson Ai, Jefferson Ai, vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá Beleza Agora interação Com vocês aqui Interação Com os inscritos Ah, voltou aí É, Jefferson Eu pulei Pula rápido Pula rápido Ainda tem dois lugares Pula rápido Ah, já era Já era Daqui a pouco Vem neguinho Vem me matar Por causa do meu canal Véi Olha lá Já veio Já, já veio Pra eu falar de canal Os caras já vêm Os caras já focam Vem neguinho É isso aí. Vamos fazer só mais uma partida aqui, galera. Vamos lá que agora tem que chegar a frenete. Vamos lá, interação com vocês aí, inscritos do canal LSG Gameplay. E vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Beleza, a batalha começou. Mas que bosta é essa aqui, mano. Mano, que merda é essa, velho. Não, eu entrei aqui numa partida de Sky Wars e tipo, eu nasci embaixo da ilha. Isso porque era a última partida que eu ia gravar hoje, mano. Bora, que chance que eu tenha. Tá todo mundo já com os itens e eu ainda aqui. Ah, então dá pra gravar mais uma, então. Pelo jeito eu vou morrer daqui a pouco. Não tenho nem chance. Nossa, eu nasci no meio, velho. Então foi isso que aconteceu. Nossa, que sorte, velho. Eu vou coletar todos esses itens aqui. Eu quero nem saber, bicho. Ah, mano. Filha da puta. Me matou. Eu tava lá coletando os itens numa boa, velho. Ó, Jefferson. Nossa última partida de hoje, por enquanto, tá? Ô, Jefferson. Depois que hora que você pode entrar? La Paz, oito horas você entra, beleza? Peraí, 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 peraí. Peraí, não pula ainda. Ele guiou aqui. Parece que quer jogar com a gente, cara. Vai, não deixa. Vai, vamos abandonar. Ele pula, 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 pula. Nossa, é a última partida de hoje, meu amiguinhos. Aí, depois eu nunca mais ativei. Nossa, caramba. Velho, se eu morrer, já era, Jefferson. Hã? O quê? Nossa, velho. Ah, Jefferson. Ah, sinto muito, Jefferson. Mas, por enquanto, essa aqui é a última partida que eu posso fazer. Porque depois eu vou ter que ajudar aqui na minha casa e tal. Essas coisas. Então, eu vou ter que sair daqui a pouquinho mesmo. Tipo, a última partida eu vou ter que sair. E, tipo, aí depois só de noite, cara. É, lá pras oito horas, velho. É, no horário de Brasília, viu, Jefferson. Fiquei aí na... Tem um cara aqui. Nossa, aquele mesmo cara, velho. Que aqui parecia que queria ser meu amigo, ele é hack. Nossa, me matou, me matou. Galera, a gente vai encerrando esse vídeo por aqui, né? É, é isso aí. Galera, falou, valeu, falou e fui. Manda um falou aí, galera, pra galera aí, Jefferson. E aí, Jefferson. Aé��